Por que a minha líder foi inventada de que eu tenho que chamar os meus amigos pro culto hoje? Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou chamar minha amiga? Vamos pro culto hoje? Não, eu não quero fazer isso, não tem como. Como é que eu vou falar com ela? Ai meu Deus, sei ela ligando. Alô? Oi amiga, tudo bom? Ai amiga, que bom que você me ligou, eu tava querendo te ligar, eu tenho uma coisa pra te falar. Sério? Fala aí. É que, sabe, ela há um tempinho que eu tô tentando falar isso com você, mas eu não tô encontrando palavras pra falar. Ai, hoje eu falei, eu tenho que falar hoje, então é hoje que eu vou falar. Desembucha, menina. Sério, mas eu não encontro palavras, eu não sei como é que você vai reagir. Como é que a gente vai falar isso? Como é que você vai me ver depois que eu falar isso pra você? Tô entendendo nada do que tu tá falando, mulher. Ai, eu vou falar, calma. É que... Ah, tu não vai falar não, então eu vou falar porque que eu liguei. Tá, pode falar primeiro. Eu liguei pra te convidar pra uma balada maravilhosa. Aquela que aqueles gatinhos chamaram a gente me convidar pra ir na balada. Mas o que eu ia... Tô passando aí em 40 minutos pra te pegar. Minha filha, vai ser uma noite maravilhosa, tá bom, amiga? Fica pronta, fica linda, tá? Beijo, tchau. Tchau. Perdão, senhor. Você sabia que aquele seu amigo, aquela sua amiga da escola ou da faculdade, se morrer hoje, pode ir pro inferno? Isso pode parecer meio chocante, tipo, Yasmin, que coisa horrorosa. Mas é a pura realidade. Às vezes a gente vê um amigo nosso simplesmente como uma pessoa que a gente pode passar um tempo. Mas se nós amássemos mesmo nossos amigos, não teríamos vergonha de pregar o evangelho pra eles. Será que se a gente soubesse que Jesus voltaria amanhã, hoje não sairíamos ligando pra todo mundo, pregando o evangelho e falando que Jesus vai voltar? Paríamos isso sim. O problema é que a gente não acredita tanto que Jesus possa voltar. Por isso que a gente descansa, não fala de Jesus às vezes pra ninguém, às vezes tem a oportunidade de deixar passar. Não podemos ser assim, precisamos ser seres espirituais. Precisamos parar de tratar aquela pessoa apenas como nosso amigo, nosso BFF, nosso brother, e tratar ele como uma alma. Sabe, lembrar de que ele realmente é um espírito, e que se Jesus voltar naquele momento, ele pode ir sim pro inferno. Onde está a igreja de Cristo, se não é pregando o evangelho? Por que perder tanto tempo com o papo furado, falando da vida dos outros, falando do professor, falando do amigo, falando da mãe, do pai? Quando poderíamos estar falando de Jesus Cristo e a salvação da vida deles? Esse pode parecer um papo meio de vó, da irmã da igreja, da tia lá da igreja. Só que quer saber de uma coisa? Isso precisa ser levado mais a sério. A gente precisa falar um pouco mais sobre isso, e é por isso que eu estou aqui. Pra falar pra você, que eu e você precisamos ser sal. Precisamos ser aquilo que Jesus falou lá quando ele estava aqui na Terra. Você vai ser sal da Terra, a luz do mundo? Será que você tem realmente cumprido esse mandamento do Senhor, tem deixado passar, tem tratado os seus amigos como apenas uma pessoa, e que se você não falar do evangelho, Deus vai levantar outro pra falar de pensamento mais egoísta? Mas é sério, se alguém realmente tem que falar do evangelho, que seja eu e que seja você. O vídeo de relacionamento sobre hoje é sobre a amizade. Será que nós temos realmente tratado nossos amigos como Deus quer que tratemos eles? Será que a gente tem noção de que Jesus voltar amanhã? Será que nossos amigos vão realmente pro céu? E se não vão pro céu, se a gente olhar que a vida delas não estão diante da palavra de Deus, será que nós temos feito algo pra mudar essa situação? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado dessa semana, sabe? Que tá muito especial pra mim. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, pessoal, da minha fonteja, Yasmin Hitson, no meu Snapchat, Yasmin Hitson também, no Instagram, Yasmin Hitson, em todos os lugares, Yasmin Hitson, mesmo no Twitter, que é arroba escolha deus. Mas me siga lá pra gente ter um contato mais próximo. Amém? Beijo no coraçãozinho de vocês, fiquem todos com Deus e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho